Música 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 É, a gente não tem cara de barraca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está no fogo e solta na janela pra passar a mão dela. É, a gente quer viver uma entrego, a gente quer viver outro pra sempre, a gente quer viver uma ação, a gente quer ser um estivarão, a gente quer viver uma ação. Vamos lá. 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 Arre! 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 Maria! Maria! Te amo! Te amo!